Hoje eu vou mostrar pra você um instrumento muito bacana e muito fácil de se fazer pra você trabalhar os sons da água. Eu não vou ensinar como que faz esse instrumento porque ele é muito fácil. Ele é baseado, ele é inspirado naqueles instrumentos chamados Ocean Drum. Você já viu? Parece até uma caixa. Dá pra fazer com caixa de pizza e algumas miçangas dentro. E aí vai girando e já faz um som de oceano mesmo. Esse é um pouco diferente. Ele é a mesma ideia do Ocean Drum, mas a gente não tem uma caixa. Eu uso este objeto aqui, ó. Um conduíte. Esse aqui tá bem grandão. Eu não sei como... Ó, já tá até fazendo som. Eu não sei como você chama aí na sua cidade. Tem gente que chama de mangueira, né? Mas aqui a gente chama de conduíte. E o que eu fiz? Eu juntei, peguei um conduíte, fiz uma rodinha, mas dentro eu coloquei miçangas. E quando a gente gira... A gente tem o som do oceano. Fica aí essa ideia pra você fazer este instrumento.